Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar galão de amarciante então vamos para o vídeo vou cortar 12 centímetros de comprimento da garrafa essa garrafa é de 5 litros fiz vários cortes na garrafa de 3 centímetros cada e vou dobrar para trás em seguida vou arredondar em cada pontinha cortei um círculo de EVA que eu medi na tampa e vou colar nessa parte de dentro na parte da tampa cortei uma tira de EVA e vou colar a cola que eu utilizei foi cola de silicone cortei um círculo no papelão e encapei no EVA cortei um círculo um pouco menor e demodelei em toda a volta utilizei tesoura comum vou colar o círculo menor sobre o círculo maior colei fita de cetim em volta da borda da garrafa utilizei cola de silicone também também utilizei extrato colei em cada vinca que já tinha na garrafa mas se você quiser pode colar EVA tecido fica aí ao seu critério de como fazer a decoração em seguida colei a parte da garrafa sobre o EVA em baixo e olha só que lindo que ficou você pode utilizar como um valeiro um porta biscoito ou um porta treco um porta joias fica aí ao seu critério de como utilizar essa linda tigela feito com a garrafa de amaciante olha só que ideia legal e aí o que você achou dessa ideia você gostou? se você gostou deixe o seu like compartilhe essa ideia nas suas redes sociais deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito me segue nas redes sociais até o próximo vídeo bye bye e aí e aí e aí e aí e aí